Oi, galera incrível que faz parte desse universo maravilhoso. Hoje, preparem-se para uma jornada única e transformadora, porque vamos explorar juntos o fascinante mundo do diálogo interno positivo e motivador. Eu sou o seu guia nessa jornada de autodescobrimento, e garanto que você não vai querer perder nenhum segundo deste vídeo incrível. Antes de começarmos, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e deixem o like para fortalecer a nossa comunidade. Estamos crescendo cada vez mais, e isso só é possível graças a cada um de vocês que faz parte dessa família de buscadores da verdade interior. Vamos juntos alcançar o próximo nível de evolução pessoal. Vocês já pararam para pensar no impacto que as palavras têm em nossas vidas? Não apenas as que falamos, mas aquelas que ecoam dentro de nós mesmos. O diálogo interno é como um script que escrevemos para nossa própria realidade, e é hora de transformá-lo em uma obra-prima de positividade. Preparem-se para uma jornada metafísica única. Estamos prestes a explorar os confins da mente, onde a realidade se entrelaça com a consciência. O diálogo interno positivo não é apenas uma questão de palavras, é uma energia que molda o tecido do universo ao nosso redor. Estamos prestes a desvendar os mistérios cósmicos que conectam nossos pensamentos à manifestação da nossa realidade. Antes de entrarmos nos reinos metafísicos, vamos dar uma olhada rápida na ciência por trás do diálogo interno positivo. Estudos científicos recentes têm mostrado que pensamentos positivos têm o poder de reprogramar nosso cérebro, estimulando áreas ligadas à felicidade, motivação e sucesso. Estamos literalmente esculpindo nosso cérebro com cada palavra interna que escolhemos. Vamos nos aprofundar na essência da motivação. Não se trata apenas de palavras de encorajamento, é sobre despertar a chama interior que nos impulsiona a alcançar nossos sonhos mais ambiciosos. Quando mudamos nosso diálogo interno para um tom motivador, estamos ativando uma fonte inesgotável de energia que nos leva além dos limites convencionais. Preparem-se para se surpreender, porque o que estamos prestes a discutir é verdadeiramente extraordinário. O diálogo interno positivo não é apenas uma ferramenta pessoal, é um catalisador para mudanças que se estendem muito além de nós mesmos. Assim como o bater de asas de uma borboleta pode desencadear um furacão do outro lado do mundo, nossos pensamentos positivos têm o poder de criar ondas de transformação em todo o cosmos. Agora que entendemos a magnitude desse fenômeno, a pergunta que todos vocês devem estar se fazendo é, como eu posso iniciar essa transformação em mim mesmo? Calma, pessoal, porque vou compartilhar com vocês um guia prático e eficaz para começar a reescrever o roteiro interno. 1. Autoconhecimento Antes de tudo, é essencial se conhecer. Tire um tempo para refletir sobre quem você é, seus valores, suas crenças e suas metas. Esse autoconhecimento é o alicerce para qualquer mudança positiva. 2. Conscientização do diálogo interno. Comece a prestar atenção nos padrões de pensamento que dominam sua mente diariamente. Identifique pensamentos negativos ou autolimitantes e reconheça como eles impactam suas ações e emoções. 3. Reestruturação do diálogo interno. Uma vez consciente dos padrões negativos, comece a reestruturar seu diálogo interno. Substitua críticas por palavras de incentivo e gratidão. Transforme, não posso fazer isso, em, vou encontrar uma maneira de fazer isso. 4. Afirmações positivas. Pratique afirmações positivas diariamente. Repita frases que fortaleçam sua autoconfiança, como, eu sou capaz, eu mereço ser feliz, e, eu me amo exatamente como sou. 5. Cuidado com o ambiente externo. Selecione cuidadosamente o ambiente ao seu redor. Cerque-se de pessoas que o apoiam e inspiram. Busque atividades e locais que promovam emoções positivas e um senso de paz interior. 6. Prática de gratidão. Reserve um tempo diário para reconhecer as coisas pelas quais você é grato. Escreva em um diário ou simplesmente reflita sobre as bênçãos presentes em sua vida. 7. Meditação em Mindfulness. Pratique a meditação para acalmar a mente e aumentar a consciência do momento presente. A prática regular de Mindfulness ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo clareza mental. 8. Aceitação e perdão. Aprenda-se a aceitar plenamente, com todas as suas imperfeições. Da mesma forma, pratique o perdão, tanto a si mesmo quanto aos outros, para liberar pesos emocionais desnecessários. 9. Definição de metas realistas. Estabeleça metas realistas e tangíveis que estejam alinhadas com seus valores e aspirações pessoais. Crie um plano passo a passo para alcançar esses objetivos. 10. Persistência e autocompaixão. Lembre-se de que a mudança leva tempo. Seja paciente consigo mesmo e célebre cada pequena vitória ao longo do caminho. Se cometer erros, trate-se com compaixão e use essas experiências para crescer. 11. Aprendizado contínuo. Esteja aberto ao aprendizado contínuo. Leia livros inspiradores, participe de cursos, ouça podcasts motivacionais e absorva conhecimento que alimente sua evolução pessoal. Seguir este guia prático pode ser um ponto de partida para transformar seu diálogo interno em um motor de positividade e crescimento. Lembre-se, a jornada de autodescobrimento é pessoal e única para cada indivíduo. Permita-se esse processo e esteja disposto a abraçar a mudança. Primeiro e mais importante, o ritual da manhã. Como começamos nosso dia define o tom para tudo o que está por vir. Vou mostrar a vocês um ritual matinal que vai sintonizar suas frequências internas com as vibrações mais elevadas do universo. 1. Despertar consciente. Ao acordar, evite pegar o celular imediatamente. Reserve os primeiros minutos do seu dia para respirar profundamente, conscientizando-se do presente. Agradeça por um novo dia e defina uma intenção positiva para o dia que está começando. 2. Respiração e alongamento. Pratique exercícios de respiração profunda, como o método 4, 7, 8. Inale por 4 segundos, segure por 7 segundos, exale por 8 segundos. Combine isso com alguns minutos de alongamento suave para despertar o corpo e liberar tensões. 3. Meditação ou visualização criativa. Reserve um tempo para uma sessão curta de meditação ou visualização criativa. Feche os olhos, concentre-se na respiração e visualize-se envolto em uma luz dourada de cura e positividade. Sinta essa energia fluindo através de você, trazendo clareza e tranquilidade. 4. Afirmações positivas. Repita afirmações positivas que ressoem com você. Diga em voz alta ou em pensamento frases como, eu sou grato pela vida que tenho, eu irradio amor e bondade para o mundo, ou, eu estou alinhado com as vibrações mais elevadas do universo. 5. Momento de gratidão. Pegue um caderno de gratidão e anote três coisas pelas quais você se sente grato naquele dia. Isso pode ser algo simples, como o sol brilhando pela janela ou um momento agradável do dia anterior. 6. Visualização de metas. Visualize seus objetivos e metas já alcançados. Imagine-se vivenciando essas conquistas, sinta as emoções associadas a elas e agradeça como se já tivessem se manifestado em sua vida. 7. Café ou chá consciente. Ao tomar sua bebida matinal, seja café ou chá, faça-o com consciência plena. Sinta o aroma, saboreie cada gole e use este momento como um ritual de apreciação e gratidão pela energia que está recebendo. 8. Tempo para conectar com a natureza. Se possível, reserve alguns minutos para conectar-se com a natureza. Saia para um breve passeio, sinta o sol na pele, ou simplesmente respire o ar fresco da manhã. Essa conexão com a natureza ajuda a elevar as vibrações internas. 9. Estabelecimento de intenções para o dia. Antes de iniciar suas atividades diárias, estabeleça intenções positivas para o seu dia. Defina metas alcançáveis e visualize-se agindo de maneira positiva e confiante ao longo do dia. Este ritual matinal visa criar um espaço para você começar o dia em uma frequência elevada, alinhando-se com energia positiva, gratidão e intenções claras para um dia produtivo e inspirador. Ajuste-o de acordo com suas preferências pessoais e sinta-se à vontade para incluir outras práticas que o façam se sentir conectado consigo mesmo e com o universo. Em seguida, vamos explorar o fascinante mundo das afirmações quânticas. Não são apenas palavras bonitas, são códigos que enviamos para o cosmos, mudando nossa realidade de maneiras que mal podemos imaginar. Aqui estão algumas afirmações quânticas que podem moldar positivamente a sua realidade. 1. Eu sou o criador da minha realidade. Esta afirmação reconhece o seu poder como co-criador do seu universo. Ela lembra que você tem o poder de influenciar e manifestar a sua realidade com os seus pensamentos e emoções. 2. O universo conspira a meu favor. Ao afirmar isso, você está sintonizando a sua mente com a ideia de que o universo está trabalhando a seu favor. Isso atrai situações e oportunidades positivas para a sua vida. 3. Cada dia estou mais próximo dos meus objetivos. Essa afirmação alinha a sua mentalidade com a ideia de progresso constante em direção aos seus objetivos. Isso fortalece a sua determinação e foco na jornada para alcançar o que deseja. 4. Minhas possibilidades são infinitas. Ao proferir essa afirmação, você está expandindo a sua consciência para além dos limites percebidos, reconhecendo que o potencial dentro de você é ilimitado. 5. Estou em harmonia com a abundância do universo. Essa afirmação estabelece uma conexão com a energia da abundância e da prosperidade. 7. Ela atrai para a sua vida mais oportunidades, riqueza e bem-estar em todos os aspectos. 6. Eu sou grato pela transformação em minha vida. A gratidão é uma energia poderosa. Essa afirmação quântica fortalece o reconhecimento e a valorização das mudanças positivas que estão ocorrendo em sua vida. 7. Eu emito amor e recebo amor em abundância. Ao afirmar isso, você está sintonizando a sua energia com o amor incondicional. Isso atrai relacionamentos e conexões baseadas na reciprocidade e na bondade. 8. Meu corpo é um templo de saúde e vitalidade. Esta afirmação reforça a importância da saúde e do bem-estar, ajudando a criar uma mentalidade positiva em relação ao seu corpo e à sua saúde. 9. Agradeço pela paz e serenidade presentes em minha vida. Ao expressar gratidão pela paz interior, você atrai mais momentos de tranquilidade e clareza mental para a sua vida. 10. Estou aberto para receber o melhor que o universo tem para oferecer. Essa afirmação abre as portas para novas oportunidades e experiências enriquecedoras, convidando a energia positiva e transformadora do universo para a sua vida. Lembrando sempre que a consistência e a convicção são fundamentais ao utilizar afirmações quânticas. Quanto mais você repetir essas afirmações, mais estará programando a sua mente e o seu ambiente para manifestar essas realidades desejadas. A meditação é a chave para transcender as limitações do tempo e do espaço. Vou guiá-los por uma meditação única, uma jornada além dos confins da mente, onde a verdadeira essência de quem somos se revela. Encontre um lugar tranquilo e confortável onde você possa sentar ou deitar sem ser interrompido. Feche os olhos suavemente e comece a respirar profundamente, concentrando-se na respiração para relaxar seu corpo e mente. Passo 1. Conexão com a respiração. Visualize a respiração como uma onda suave que entra e sai do seu corpo. Sinta-a preenchendo cada célula com energia e vitalidade enquanto inspira, e liberando tensões e preocupações ao expirar. Deixe que essa respiração tranquila e rítmica o conduza a um estado de calma profunda. Passo 2. Decida a essência interior. Imagine-se em um cenário tranquilo, talvez em um jardim sereno ou à beira de um lago calmo. Visualize uma escada que desce suavemente para um lugar mais profundo dentro de você. Sinta-se seguro ao começar a descer os degraus, um por um, a cada respiração. Passo 3. Explorando a profundidade interior. A medida que você desce, sinta-se imerso em um espaço de tranquilidade e serenidade. À sua frente, encontra-se uma porta. Esta é a porta para a sua essência mais profunda. Abra-a suavemente e entre. Passo 4. Encontro com a essência interior. Dentro deste espaço interior, sinta-se acolhido por uma luz suave e reconfortante. Este é o lugar onde sua verdadeira essência reside. Sinta-se em paz e completamente conectado consigo mesmo. Permita-se explorar e sentir a energia que emana dessa fonte interior. Passo 5. Diálogo com a essência interior. Faça perguntas simples a essa essência interior, como quem sou eu, qual é o meu propósito, ou o que eu preciso saber neste momento. Abra-se para receber insights, sentimentos ou imagens que possam surgir. Ouça atentamente, permitindo que a sabedoria interior se manifeste. Passo 6. Aceitação e gratidão. À medida que a meditação chega ao fim, agradeça a sua essência interior por compartilhar sua sabedoria e presença. Sinta gratidão por este espaço interior de serenidade e amor que sempre está disponível para você. Passo 7. Retorno à consciência atual. Visualize-se subindo a escada de volta à superfície, trazendo consigo as sensações de calma, sabedoria e amor que encontrou em sua essência interior. Sinta-se energizado e consciente do seu potencial. Finalização. A medida que você volta à consciência do ambiente ao seu redor, leve consigo as lições e sensações desta jornada interior. Abra os olhos lentamente e permita-se permanecer conectado com a serenidade encontrada durante a meditação. Esta meditação é uma oportunidade para se conectar com sua essência mais profunda, explorar questões internas e encontrar a serenidade que existe dentro de você. Pratique-a regularmente para aprofundar essa conexão e compreensão de si mesmo. Para encerrar, vou propor a todos vocês um desafio. Durante os próximos 21 dias, comprometam-se a manter um diálogo interno positivo e motivador. Anotem as mudanças que experimentam em suas vidas e compartilhem nos comentários. Vamos criar uma onda massiva de positividade que ecoa por todo o universo. E aí, estão prontos para essa jornada incrível em direção à transformação interna? Lembrem-se, o diálogo interno positivo não é apenas uma prática, é uma revolução pessoal que pode impactar o mundo ao nosso redor. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem o like, compartilhem com seus amigos e, é claro, se inscrevam para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos poderosos. Vamos juntos criar uma onda de positividade que reverbera além do que podemos imaginar. Eu acredito em cada um de vocês e juntos, somos imparáveis. Até o próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem positivos, e lembrem-se sempre de que o poder está dentro de cada um de nós. Até mais.